A Mobivicom é um evento de três dias em que organizadores Mobiv de todo o Brasil se reúnem em uma cidade-sede e trocam experiências e ideias, aprendem como aumentar a sua produtividade e discutem o futuro da Mobiv junto com quem está fazendo a coisa acontecer. Em Mojiguassu, não podia ser diferente. A começada pela recepção calorosa no castelo Ragazzone, ou Mansão Ragazzone. Eu vim para Mojimirim e aqui vai rolar a primeira, não, na verdade a segunda, aqui é a primeira oficial, Mobivicom. Cheguei em Campinas, mas dessa vez eu não vim passear, vim trabalhar. Na verdade vai ter uma conferência da Mobiv. E aqui o povo. Fala aí, Diego, o que você espera dessa conferência aí da Mobivicom? É uma armadilha, vou escravizar vocês, para não ficar agora trabalhando para o resto da vida. Depois da apresentação de todos os participantes, os trabalhos começaram para valer, com demonstrações, explicações e debates sobre o formato do novo negócio. Mas não é só trabalho, também tem happy hours, bate-papo, sessão de fotos, visita a locais turísticos relacionados a eventos e muito cafezinho. O segundo Mobivicom foi muito legal. Eu esperava muito esse momento e esse dia chegou. É muito produtivo participar desses momentos, porque a gente tem uma ferramenta super fácil de trabalhar, só que ainda falta receita, esse teto-a-teto, você trocar uma experiência com um parceiro que está lá do outro lado. Então, fica aqui o meu convite para que todos possam participar dos próximos terões. Além dos momentos de alegria e descontração, a última etapa permite a discussão de estratégias e tomadas de decisões importantes para o futuro da comunidade Mobivicom. Tudo termina já pensando na próxima Mobivicom. Bora se juntar a nós? Com muita gente bacana, muita informação, demonstrações maravilhosas. Quero agradecer a todos, foi assim, três dias incríveis. Serviu como uma alavanca para a gente subir. E uma frase que eu vou usar para finalizar é uma que eu venho usando. Foguete não tem heavy como a Mobivicom. Uhul!